Comédia pode correr, comédia pode fugir É o palinho do bumbu, que veio te sacudir Comédia pode correr, comédia pode fugir É o palinho do bumbu, que veio te sacudir Comédia pode correr, comédia pode fugir É o palinho do bumbu, que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir O bagulho aqui é louco, é pura adrenalina Pesadelo pros playboy, alegria das novinhas Nem zoar na disciplina, que aqui o chicote estrala É o palio do Gugu, essa é a nossa cara Já pode suar aqui, faz as novinhas dançar Só de nave, no rasante, porque aqui é nós que tá preparando O combate com a melhor do Brasil Com o Hernani, a Camilinha e a equipe Pesadelo Gugu e o seu palinho, não entre em desespero Qual média pode correr, qual média pode fugir É o palio do Gugu, que veio te sacudir Qual média pode correr, qual média pode fugir É o palio do Gugu, que veio te sacudir Sinto muito, eu só lamento, se eu tô te abafando É o palio sinistro, do Gugu que tá tocando É o palio sinistro, do Gugu que tá tocando Equipe é pesadelo, o seu maior desespero Coloca a chapa quente, e você mantém respeito Vem com o MC Cazuza, aqui é nós que sabe E o terror das montagens, é o DJ MacGyver Qual média pode correr, qual média pode fugir É o palinho do Gugu, que veio te sacudir Qual média pode correr, qual média pode fugir É o palinho do Gugu, que veio te sacudir É o palinho do Gugu, que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir É o palinho do bubu que veio te sacudir